Música Cola com a gente aqui porque hoje a gente vai ter várias rimas e é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite? Sem limite! É rima que ultrapassa, aquela parada que você não imagina, é isso que a gente separou hoje pra vocês aqui São rimas especiais, muito marcantes aí e que você pode estar acompanhando aqui junto com a gente Já desce aquele like pra ajudar, pra fortalecer, porque isso faz muita diferença no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo material de excelência pra você Pra você, se você for humilde, tá ligado? Humildade top, top, top Você pode colar com nós aqui nos links que tem na descrição desse vídeo E aí você vai poder acompanhar o meu trabalho, humilde trabalho, divulgando pra vocês, faz muita diferença pra mim E mano, sem muitas delongas, a gente tem vídeo aqui todo dia, diariamente tem vídeo de rima Não sou merda, sou um MC forte, ele falou que é o Robin do Holanda, mas eu lembro até do Abote Você pode ser o Robin, vai pra puta que pariu, foda-se a Holanda, isso daqui é Brasil Isso daqui é Brasil, eu me sinto sombrio, por isso eu tô vulguedo Isso aqui é Brasil, eu tô piquitoreto, não se esqueça o tipo míbe, eu sou homem de preto Rosa ideia nem encaixa no beat, e que eu saiba homem de preto é um filme do Will Smith Esse cara é um cabeça de magre, sabe que ele não faz um milagre Mas o Apollo que é o Will Smith, a procura da felicidade Eu jogo minhas cartas na mesa, a procura da felicidade, mas vai perdendo a tristeza Realmente, o Jason tem a assassina, o Apollo e o Will Smith, tá de falta o Melandrina Me falta o Melandrina, mas em cima do palco, tá me sobrando rima Tipo o filho do Will Smith, eu tô causando revolta Tira casaco, bota casaco, o Karate Kid aqui tá de volta Realmente, tá muito calor nessa cidade, e com calor eu vou mandar rima de verdade Eu sou da Bahia, 50 graus na minha laje, tá quente pra caralho, aí que eu me sinto à vontade A porra do seu hipocrisia, você vai perder, porque você nem cria Ele é um erupção, eu sou melhor da Bahia, vulcão é um erupção, eu sou um balde de água fria Tá entendendo como é? Por isso que aqui, você não se liga Ele veio de longe na batida, eu vim de longe, só que onde eu vou chegar é mais longe ainda Eu vou mandar o free, infelizmente ele vai cair Perante a mim, já ganhou o Nacional, é sim Mas nem se ele ganha um segundo, ele se transforma no Douglas Fraco pra caralho, papo reto, eu vim te dar trabalho Você sabe que você não vai além, quem tem o Nacional rimou menos que quem não tem Aê, tá tendo briga ali, ó, tá tendo briga aí Parece a briga aí, pô, parece a briga aí, pô Segura aí, segura aí, segura aí Aí mano, aí mano, ô, 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 ô E aí mano, para com essa porra aí, pô, tá maluco Aí mano, vocês tão atrapalhando o movimento, mano Aí, deixa esses caras, abre mais Mata esse cara, meu mano, agora eu mando bem Mata esse cara e depois vou comer um sucrilho Eu peço por causa de aposta, minha mãe, ela aposta sempre foi meus filhos Foda esse saco pesado Eu tenho filho, ele tem 20 anos e graças a Deus ele já tá criado Se é desse jeito que você toma essa pontilana e você se situa Eu tenho filho de sangue pra caralho e olha o tanto de filho que eu tenho lá O bagulho eu faço frio, o importante é ela me ver, o importante é ela sentir Bagulho é muito doido, eu vou falar pra tu Ela não me viu, me escuro, mas ela tomou peru Sinceramente o importante é ela sentir Agora eu vou mandando aqui nessa rinha O importante é ela sentir Apago a luz, ela não sentiu nada Teu risada e sentiu cosquinha Ela sentiu cosquinha, bagulho é muito doido, eu faço ó aqui na palinha Sabe que eu faço no improvisado Tu que faz cosquinha na xereca da mulher com esse seu dente quebrado Ele falou, vou pegar a mulher, vou te pegar bolado Vou te dar só tapão no seu rabo Ele falou, eu hoje eu te boto de quatro Ela falou, que isso menino, cê tá muito emocionado Ah, você só fala merda Tentei botar tua vó de quatro, só que ela não tinha perna Cê sabe que agora, mano, eu sou cristaleiro Botei um tijolo embaixo, comi ela de três e meio Ai, parceiro, cê sabe que eu já faço assim Cê tá ligado, aí, perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pôr, eu tenho proceder Nós é gordinho, cê é magrinho Só que na patada, nós é um surro de rua Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca que não é sua vez Agora eu vou causar o seu fim Ele falou que é o filho do prato Só que agora não acabou a sua sorte Ele falou que é o filho do prato É a cara da noite, é a cara da noite Hoje eu vou matar Esse filho aí não tem limão Só pra me gastar Então, se agora Hoje eu fiz a lama Se a boca tá cheia de Deus Sua prima é a aranha Hoje os dois se fudeu Vou matar a âncora do filho da BDA Enquanto eu, a esperança do meu Então, ouvir Sua levada Tá ligado, rimano? Agora é sem ibope Hoje é um marco de trança Ideias de Loki É, sou em Medlock Isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra a nossa norte Mano, agora você se fudeu Você falou que é o Basque A Você falou que é o Basque G Você pode ser o Basque A Vai precisar de um plano B Realmente, sobre a arte Alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender A minha é improvisada Ele falou que é Basque A Na verdade a parada tá errada Você é tácila do Amaral Pois seu pé é maior do que sua caminhada É, ele falou que é a esperança do trio dele Olha qual o vacilão Sendo que mano, nem o seu trio Nem do cara, nem o meu fã campeão O dedico é a fita Ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que move Só que o pleno vai ser o primeiro Realmente, é isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o trio Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu, mas não vai Volta de novo Porque o mundo da batalha assim Se Deus tirou o dia, ele vai dar em topo Toma, toma, toma Martins e no segundo só tomou porrada Além de decorada, ele mandou gaguejada O terceiro é a última Eu vou te ganhar de 3 a 0 Só parar, não resta dúvidas Porque não adianta cês ficar puto Vou ganhar essa porra É o meu intuito Ele só vira o discórdio Eu sinto muito Os meninos ganham no discórdio E os homens no miaduto Ele veio pra reclamar A minha história é agora eu vou explicar Já pai, não reclama não na moral Você vai perder pro MC que é atemporal Em 2017 eu comecei na instrumental 2019 eu virei monstro do underground 2022 eu fiz a cena, eu passo a mão Em 2024 eu sou campeão nacional Pode crer, deu pra entender Só faltou ele me responder Hoje eu vou falar Hoje eu sou tipo o César e vou calar sua panela de BH Não, não, você não vai calar O Martizinho que chega aqui pra te picotar Reclama, reclama Aqui no viaduto Seu lugar não é aqui Ela não fala que eu te escuto Papo reto Tá rimando nada Ele não me responde Só manda a decorada Fala que eu te escuto É vacilão Não é não fala que eu te escuto É rima que eu sou campeão Não, não Cê não é campeão Porque o Martizinho te parou na improvisação Ficou na mesmice Mice Então se contente em ser vice Vice É pra te faria alguma Ele não sabe o que tá falando Quem aí o nacional reclama com o céu Tô só o mano É Eu sou sujeito homem Licença Eu tô no microfone Atropelem esse cone Esse aqui tomou o título Do chorão Foi do mano gome Para de cá Ô malagueta Não tem nada de curupira Eu vou fazer um furacão E comer a xereca da sua prima Manifesta Eu como a xereca da sua prima E saio correndo pela floresta Olha a sua fantasia O rimo na moral Parece aqueles caras Que ficam fazendo malabarismo Com laranja no sinal Aí nego passa E joga moeda de um real Não tenta não gastar atividade Comigo que sabe que nego O drama é surreal Não, eu vim de Yang Kani Cê entendeu? Esse é o desfoque E na chota da sua prima Só rock Só rock Você foi todo errado Você foi ilusório Quis comer minha prima Minha primeira taveca Você rodou na pica E fez um anal geratório Eu comi sua prima Na moral que agora eu vou te dizer Botei meu pau na xereca E ela falou Que isso, biscoito, piraquê Aquela vadinha Aquela safada Ela é muito feia A xereca parece a mortadela Defumada, estragada Mas sua irmã da pá, cavalo Então não se esqueça Essa porra é zoofilia Lá deixa a mula sem cabeça Aê Isso não se faz Isso não se faz Tá fantasia, tá maneira Só não superou a de audaz Ah, não superou a de audaz Na moral eu tô sussu E a sua tia Igual a tia Anastácia Fazendo feijão coçando o cu Aqui é Naquele pink Batalha adulta Que tropa de quê? Tropa da minha street Tá ligado meu mano E o rimo Tá ligado é sem dó Hoje eu fico feliz De ver os MCs aqui E vários menor Que amanhã vão representar Vão chegar aqui em cima Rimar em cima da batida No estilo MC Da MC a nossa Deixa acabar com a tua vida na rima Tá ligado meu mano Nós vamos avante Toda quarta-feira no mesmo lugar Tu não tá ligado Batalha do tanque aqui em São Gonçalo Na praça do Ircombatente Meu mano tá ligado Só verso inteligente MC horóis Na zona sul Ou na zona norte A firma é forte no mesmo lugar A firma é forte e São Gonçalo Monta um império Nego drama O bagulho é sério O bagulho meu mano evoluiu Falaram que o malagueta tá devendo mil Não sei se é o pude que deve Tá ligado mano Eu não fecho com o pé Me deram um papo E hoje pra nem na frente do moleque Tá ligado meu mano Nós sempre saiu do xadrez Hoje o nóis tá aqui em cima Mas papo reto Amanhã pode ser vocês Mas tem que ter disposição Tem que ter atitude Eu não fecho com as puta Da internet Do youtube Esse é o pique meu mano Tá ligado o verso É muita treta Da relíquia do pude Do nan Do mz Do pivete Do malagueta Roda a culpa Você tá perdendo Tomando um porcada De um velho de 40 anos Realmente esse cara tá velho Pode ver que aqui Tá faltando um parafuso Uma hora ele tá aposentado Uma hora ele não tá Eu acho que o que você tá aqui Mesmo é confuso Mas Tudo bem Deixa eu te falar Fica parado só um pouquinho Eu vou acertar um soco E vou botar no seu lugar Eu tô aqui andando Eu tô procurando um parafuso aqui Eu vou falar pra tu Eu acho que eu não tô achando Esse parafuso Porque ele eu acho que tá dentro do seu pulo É desse jeito parceiro Eu rimo e aqui tô na minha Sabe o que eu vou fazer com o seu rabo? Eu vou limpar ele no meu pão Desculpe Eu vou fazer com o seu rabo contigo Chamado de improvisação Eu tenho quem procurou o parafuso Você sabe o que eu faço Quem procura o sabão? Eu tenho quem procura o sabão Já que é pederastia aliado E você baixou pra procurar Tá procurando um parafuso Você baixou o raiz Que maluco Você quer falar de MVP Só que você mordeu aqui, mano Você não tem que ir, agora você vai perder Esse mano sempre fala, ele manda uma jota Mas esse é um idiota, ele não tem RAP É por isso, mano, que eu vou desenvolver Você já tá ligado que agora ele vai perder Engraçado só me falar sobre a BDA de trio Que eu ganhei em três finais e duas dela foi em cima de você Mas tá tudo bem, mano, tá ligado que agora eu vou além Ei, eu cortei sua simpatia Não é que você pode falar, eu falei da simocrisia É por isso, mano, que eu rimo todo dia Tá ligado, mano, que eu tô nessa disciplina Trabalha de motorista de vã só por um dia Você vai agradecer a Deus por estar vivendo a sua rima Para de reclamar com a sua barriga cheia Papo é reto Eu já te amassei várias vezes na aldeia Ele falou que é rei desse lugar Mano, você não é rei por inteiro Tudo que eu fiz em São Paulo até hoje Você não fez metade no Rio de Janeiro Eu vim pra jogar na sua cara Mano, me chame até de salar Que eu tô controlando o deserto do Saara É por isso que eu sou dono do jogo Cês tão torcendo pra ele Eu não sou bobo Foda-se, no circo eu boto fogo Como disse o cante hoje, é contra tudo e contra todos Foda-se, eu vou matar esse cuzão Tô fazendo rap sim Isso é improvisação É por isso que eu já me sinto do chamado Eles podem tá até contra mim Mas o povo ainda tá do meu lado Então mano, mais uma jota Calma que essa é mais uma rota Ele é um idiota É por isso que agora Eu tô até me sentindo broca Eu não vou rimar igual o jota Depois de hoje cê rima igual carioca Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eguê, eguê, assim, assim, vem Rima de três, dois, um, e, e Sempre na batalha eu entrego o coração Eu carrego o amor Carregando a humildade e a simplicidade Em todo lugar que eu vou Tem uma coisa há muito tempo Que a minha mãe me ensinou É pra manter a calma Quando a situação nunca estiver para o seu favor E eu sei que essa é a circunstância Eu sei que essa é a relevância Eu não me importo com grito, com punch Eu só me importo com a minha constância Eu só me importo com um verso novo Eu só me importo com o instrumental Cada vez que eu tô cima do beat Você vê uma nova hora boreal Uma nova hora boreal Essa é a revolta Você se importa tanto com seu seito Que cê não percebe o povo que tá em volta Aê, sua mãe te deu conselho Demorou, mano, eu vou te falar A obrigação da mãe é dar o conselho Na sua obrigação é só escutar Cê tá ligado por isso, meu mano Que a rima é sala Agora cê tá de frente pra mim No seu peito aqui vai chover bala Aê, faça as noites em fala Cê não entende o seu escroto Que às vezes vem com o ouvido Infelizmente sai do outro Mas só que agora eu vou ser pai Daqui a pouco eu vou ter que encarrega a esperança Eu vou ter que entender que esse beat Eu vou ser mais do que rimar em bragança Eu vou ter que entender que eu vou ter que rimar Aonde a minha voz alcança Vou ter que matar ou mostrar meus antigos pai Que eles não reflitam em uma criança E uma criança, mas a rima tá de graça Aê, filho do Tommy Desculpa que eu te matei O seu pai na praça É desse jeito ser um item humano Agora a rima é de graça Eu matei o pai dele na praça Por isso que o rap abraça Filho, no futuro se você tiver doença Sabe que eu me espalho Eu saio lá do Rio de Janeiro Caguei pra aquela carteira de trabalho Eu mostrei que todo mundo rima Todo mundo não pegou atalho Eu vim lá pra poder pisar em São Paulo E provar que a gente rima pra caralho O que a gente duvidou Cê me entendeu que essa é a levada Quando vaiaram o Prado no calco Falaram que ele não rima pra nada Aê, pra mim já tá diferente Cê me entendeu que esse é o free Já que nós não pode atacar a plateia Nós é aqui no palco que ataca MC Mas eu não ataquei a plateia No compromisso A batalha com o Prado era comigo E eu joguei na plateia por ter feito aquilo Porque eu sei que nas festas Teriam o confronto da Norte e São Paulo Eu não vou ficar babando o ovo Porque eu respeito aquilo que eu falo Sem perder tempo Sem arrasta-asa Desafiei você pra você apoiar na sua casa Pois sei que aqui também Você é muito respeitado De todos os cantos No RJ e no meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque cê sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Cê lembra disso? Sem irmos conformes Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Dá exemplo E tinha um pé no sofá Eu nunca tô com o pé no sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que cê perde Tipo uma pinceira Assim eu tenho meu castelo Príncipe do Gueto Meu castelo de madeira Essa rima aí, parceiro Eu mandei no nacional Do mesmo ano que eu te tirei do estadual Você tem o seu barraco Big Mac te ataca Só que na noite eu vi pra chutar O pau da barraca E você é um babaca Chuta o pau da barraca Por isso que agora tá chovendo Pansilares na sua cara É por isso que agora eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa Chuta a barraca e ficou no sereno Chuta a barraca e ficou no sereno Ô meu parceiro, eu já cresci assim Se tá chovendo, ponchilane em mim Pode vir, tão pinga de mim Chove ponchilane Que eu sou muito maior Manda as tuas melhores rimas Que eu devolvo bem melhor Dona Clópe, porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual o São Nudalzinhos Com esses dias na quebrada Já diz o ditado Um gol de sem raiva é só uma cabra Bate, calma da terra da norte É, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco Aqui eu sou salais Depois que eu gravite Chegou, tu te chamaram De reino com o vejo e nunca mais Aê, falou Sabia que essa proposta Falou de BBB Quando o ataque tem uma resposta Ele é BBB Achou cara meu flambe Só que é só um boca de puta Que fala a porta Ela é pra botar Porque essa é piolho Encaixado com o vepe Não é só encaixar Essa é ter molho E agora eu te mato hoje Aqui do lado tem nego drama Do outro tem nego doce Olha o meu grupo Olha a minha pose Ei, você tá ligado Fui salha pra contar Você que é nego doce Ou regata de GTA Regata de GTA Agora eu vou te matar Você tá ligado Que eu jogo das linhas Sabe por que que eu sou GTA Porque eu sou apropriada Uma TMC Estrelinha A TMC Estrelinha Eu sou uma semena Eu nasci com a pele preta Eu já vim com cinco estrelas Aê, você sabe Fome, então despacha Você é rider Vamos DJ, traidor da raça Você quer as cinco estrelas? Você vai tomar punch Constelação e suas costelas São quebradas pelo Black Panther Por isso que tá osso Cê cinco estrelas E a estrela verde Tá morando no meu bolso Tá morando no seu bolso Quem mora é a batida Quem mora o microfone Manda cima da minha vida Não esquece que o GTA É tarde na real De um bom motherfucker Missão construída Salve, salve minha quebrada Hã? Me diz aí Hã? É, você não tava ouvindo nada Eu também não Pode aqui colar com a gente Já descer aquele like Comenta aí com a gente O que você tá achando Se você tem alguma ideia Porque nós vamos se esforçar Pra trazer conteúdo novo Pra vocês Você já dá aquele like Antes do vídeo começar Que é pra dar aquela forsona Tá ligado? A filosofia de hoje é que Hã? E vamo que vamo Bora de vídeo Poucas Sem enrolação Vamo que vamo é nó